Bom, o retorno, eu diria, até pela campanha que se fez a outra vez, na outra passagem aqui, que foi exitosa, ia ocorrer, mais cedo ou mais tarde, né? Então, fico muito contente de retornar ao clube, que a gente teve bastante sucesso, ficamos dois anos aqui trabalhando, dois anos e uns três meses, né? Eu até bati o recorde de permanência dirigindo jogos seguidos. Não me lembro agora quantos foram, cento e vinte e poucos, evidente que tem outros treinadores que tem mais jogos, mas trabalharam um ano, trinta, quarenta partidas, retornavam, mais seguidos. E eu estava vendo uma estatística também, que eu sou o terceiro treinador, apenas uma passagem, que mais dirigiu jogos também. Tem só dois a... Então, evidentemente que representa muito, até pelo clube, né? E eu me lembro que em 2004 nós conseguimos o acesso, antes teve aquele torneio aqui da cidade, que teve toda aquela repercussão. Me lembro que em 2004, e eu estou falando isso porque a gente vai fazer a mesma competição, nós passamos o ano inteiro sem perder no Bento Freitas. Estou recordando algumas coisas, que às vezes o tempo vai passando, mas até para o pessoal que não recorda tanto. Depois, em 2005, quando a gente subiu de divisão, fizemos uma campanha boa também na primeira divisão. Chegamos nas semifinais da competição, que era quadrangular, se classificava a um. Lembro que ficou nós, Grêmio, o 15, que foi o vice-campeão, e o Caxias do Mano Menezes. Em seguida, nós jogamos a Peronde, ficamos entre as duas melhores equipes. Infelizmente, naquela época, não dava vaga para a Série... O vice-campeonato não dava vaga para a Série C, naquele momento, ou a Copa do Brasil. Enfim, campanha exitosa. E, evidentemente, que a gente retorna com a intenção de procurar atingir os mesmos objetivos. Principalmente, a curto prazo, que é retornar ao Brasil a primeira divisão. Tchau. Tchau. Abertura